Aplausos 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 Uma assistente educacional, a senhora Nelson José de Oliveira. Mais uma vez. Obrigado. 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 Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo, um beijo. 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 Um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo. Um beijo, um beijo. Um beijo, um beijo.